Queria aproveitar a calça pra dar mais uma ideia de uso aí pra vocês. Pra quem comprou essa camisa laranja, que eu não sei mais o que tem dela na loja, que eu gosto muito dela. Acho que ela é uma camisa bem diferentinha, bem moderninha. E pra quem adquiriu esse croupede, chegou a reposição dele agora. Ele é todo um lastex tie-dye, nessas cores que eu achei lindas juntas, né? Um laranja com um tom de rosa, ele desce pra um verde aqui. Não é tão curtinho como vocês estão vendo. E ele não é tomara que caia, tá? Ele vem com a alça, que tem um babadinho aqui. Quem adquiriu sabe qual que é. Vou colocar a foto dele aí na sequência pra vocês. O que eu fiz? Eu virei todo pra dentro aqui, ó, o babadinho. Até na parte de trás. Não dá pra ver, viu, gente? Parece que ele é... Tomara que caia mesmo. E fiz a sobreposição com a camisa, ó. Eu adoro essa pegada. Acho que fica super fashion, super estiloso. E é uma outra forma de vocês usarem essas peças aí. Pra quem já adquiriu as duas, tô dando essa diquinha também. Tchau. Tchau.